A Lava Jato denunciou o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, e mais cinco pessoas por lavagem de dinheiro. Juntos, os valores giram em torno dos 100 milhões de reais. Além do ex-funcionário da Dersa, foram denunciados o advogado Rodrigo Tacla Duran, os ex-funcionários da Odebrecht, Fernando Migliácio, Olívio Rodrigues e Marcelo Abud, e o empresário Samir Assad, todos também por lavagem de dinheiro. Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, é apontado como operador de propinas do PSDB. É a primeira vez que ele é denunciado no âmbito da Lava Jato em Curitiba. As denúncias são resultado da 60ª fase da Lava Jato. Paulo Preto está preso preventivamente desde a operação. Ele é acusado de lavar 100 milhões de reais, tanto no Brasil quanto no exterior, em favor de empreiteiras como a Odebrecht e a UTC. O dinheiro teria sido repassado a políticos e agentes públicos da Petrobras. O ex-diretor da Dersa também é acusado de atrapalhar as investigações. O Ministério Público afirma que ele demorou a abrir as portas de seu apartamento quando soube da operação. Durante as buscas em sua casa, realizadas em fevereiro, ele teria escondido o celular, deixando para trás apenas os carregadores. Paulo Preto já foi condenado duas vezes pela Justiça Federal de São Paulo na primeira instância. Numa das condenações, a pena ficou em 145 anos de cadeia. Ele ainda é réu em uma terceira ação penal. A defesa diz que ele é inocente e recorre das decisões. Nesta investigação, o ex-senador e ex-ministro de Temer, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, também foi alvo. No entanto, o tucano não é citado na denúncia. A Força-Tarefa da Lava Jato deve aguardar o depoimento do ex-chanceler nesse caso. Aloysio nega qualquer irregularidade.